O SENTIDO PROFUNDO DO BATISMO Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre o sentido profundo do batismo. Para sentirmos chamados à vida nova em Cristo, nós precisamos experimentar que somos pecadores e que precisamos ser redimidos. É preciso sentir-se na escuridão do inferno, da morte, de que falava Santo Inácio de Loyola e sentir a voz que nos chama para fora. Quantas dificuldades e problemas na igreja sempre existiram porque as pessoas sentiram-se chamadas, mas nunca sentiram a necessidade de ser redimidas, nunca experimentaram como, através da vida que elas viviam na vocação, eram arrancadas da morte para a vida. Se o Senhor me arranca da morte, eu experimento este ser arrancado longe da escuridão, do isolamento. Então, nasce em mim o desejo, a vontade de aderir a Ele. Pensemos em Lázaro, morto, lá dentro do túmulo, faz dias que escuta Cristo que o chama fora do túmulo. Ou pensemos em Maria Madalena, da qual diz o Evangelho que Jesus tinha expulsado sete demônios. Maria Madalena acredita em Jesus e dá a sua adesão a Jesus. Como diz também o apóstolo Pedro, Senhor, onde queres que vamos? Só tu tens palavras de vida eterna. Exatamente porque tu és a ressurreição e a vida, e eu confio em ti, eu faço minha adesão em ti porque tu és a porta que introduz a vida. Eu me ofereço a ti. Te peço somente de estar comigo. O restante não me importa, porque a tua presença é garantia de vida para mim. A vontade de Deus sobre nós, a vocação, não pode então ser conhecida como uma espécie de ideia ou um pensamento sobre a nossa vida. No batismo, ou também na reconciliação, por meio da qual me é concedido beber a vida nova do batismo, eu experimento esta salvação. Aí realmente a vida divina, o seu amor, me alcança no meu mal. Então, conhecer a Deus não é só uma ideia, ou um pensamento, um esforço intelectual, mas é uma experiência. E também esta experiência não é algo de isolado ou de, podemos dizer, esotérico, mas é um encontro no amor. Mas pensar e projetar a nossa vida sem ser movidos por esta força criadora do amor não é responder à vocação. Programar a vida é uma coisa. Fazer da nossa existência um bonito projeto é uma coisa. orientar a nossa vida nos grandes valores de solidariedade, da paz, do bem, pode ser uma coisa bonita, mas não é a vocação. É, pois, uma outra coisa. Como se pode pensar de sermos úteis à salvação do mundo? Se não conhecemos esta salvação, se não experimentamos esta salvação, quem não comeu o mel, não conseguirá muito convencer quando tenta explicar o sabor que tem e, antes ou depois, fica cansado em dar explicações, porque ele não conheceu. A realização da vocação é algo de decisivo e fundamental. Se conseguimos nós acompanhar esta reflexão, a vocação quer dizer sentir esta voz que nos chama fora do túmulo e poder seguir este despertar do amor, dar o consentimento a esta voz que de novo conseguimos perceber até colocar a nossa vida integralmente à disposição de uma vontade de amor. A vocação significa pensar a nossa vida em coesão com o amor e, segundo, uma inteligência capaz de amar. A vocação, podemos dizer, então, que é esta voz que chama do túmulo e a qual eu respondo aderindo no modo no qual, mais globalmente, mais integralmente, é possível aderir a esta voz. A vocação é o caminho onde mais rapidamente, mais globalmente, mais integralmente, eu dou a minha adesão ao Carlos, nova criatura, regenerado em mim pelo batismo. não há uma só vocação, porque os modos de responder a este amor são muitos. O amor de Deus é único, mas é experimentado por cada um de maneira totalmente pessoal. Deus ama todos com o mesmo amor e, sobretudo, tem uma única vontade, que todos sejamos salvos, que vivamos esta vida da ressurreição. Mas, o que fazer na vida para que nós possamos estar penetrados de maneira mais radical e íntegra por este amor e responder-lhe? Isto depende de cada um de nós. A vontade de Deus, porque é amor, é uma só. Mas, cabe a cada um, de modo pessoal, perceber sozinho onde pode expor-se mais radicalmente a este amor, fazendo o que pode ser mais pessoalmente feito a serviço deste amor. aqui, tem todo o campo que se abre das vocações na vida da igreja. De fato, uma coisa é certa, além daquela que se responde à vocação, porque nos sentimos amados e salvos. Sendo que, no batismo, eu recebi uma vida que é comunhão, o Espírito Santo nos dá a vida constituindo nos corpos de Cristo, sendo que recebemos uma vida que é essencialmente vida de comunhão, uma vida eclesial, eu, esta vida, a realizarei segundo a natureza com a qual a recebi, no ritmo da comunhão e da Páscoa, e de nenhuma outra forma. Nós precisamos viver neste ritmo da comunhão. Pensar na vontade de Deus significa cuidar de si mesmo, da própria vida, da própria experiência, e esta vida, esta experiência, sempre unida em Cristo, que é o seu corpo, a sua igreja. Tudo, porque, diz São Paulo, tudo nele subsiste. a vontade de Deus, a vontade de Deus não é algo de exterior, de externo a mim, ao qual eu, depois, procuro conformar-me como um líquido ao seu recipiente. Não, mas é algo inscrito nos meus cromossomos. Pensar na vontade de Deus, Pai, é pensar para si mesmos em Cristo. Isto é, em comunhão. E isto não é fácil para nós, do nosso tempo. Séculos da nossa tradição cultural nos acostumaram aos detalhes, a compreender os detalhes, a análise, mas, parece que nós não somos muito capazes de um olhar integral, sintético, global. A vocação significa encontrar o próprio lugar no amor. Preste bem atenção. Encontrar o próprio lugar no amor. Procurando este lugar, nós agimos já em sinergia, isto é, com aquelas energias juntas de Deus e do homem em Cristo, que agora são também minhas, porque eu sou o seu corpo, o corpo de Cristo. Aprendemos, então, a olhar para nós no conjunto, não a um só aspecto da nossa vida, mas tudo de nós, pensando também naqueles elementos que nunca teríamos considerado junto aos outros, não sozinhos. Teófane, o recluso, tinha o hábito de falar destas coisas com um exemplo muito bonito, mas que certamente é importante para explicar esta ideia. imaginem de desmontar um velho despertador e no final de vos encontrar com um monte de parafusos na mão. Depois, vocês procuram compor de novo o mecanismo, procuram os parafusos certos para que, sem forçar nada, simplesmente consigam juntar todos os pedaços, fazendo com que cada parafuso entre certinho no seu buraco. Eis, é assim quando um encontra a sua vocação, percebe esta connaturalidade com a vida que leva, isto é, se sente em casa, como o parafuso no buraco que dá certinho para ele. Meus irmãos, que nós possamos descobrir esta vocação, esta vocação na vida do nosso jeito próprio, mas sempre em comunhão com todos, com a igreja e, sobretudo, com Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.